E aí galera, beleza? Eu sou o Luan e hoje estamos aqui no Minecraft Bedrock pra trazer pra vocês uma lista de top addons aqui pro Minecraft. Vocês pediram e hoje eu estou trazendo uma lista de top 4 melhores addons aqui pro Minecraft que sem dúvida vale muito a pena você baixar e ter aí no seu Minecraft. Lembrando que essa lista de addons, todos os addons vão estar aqui na descrição pra vocês baixarem. E eles funcionam na versão de Minecraft de celular, o Minecraft de console e também no Minecraft Windows 10 Edition, tá? Todas as ações de Minecraft Bedrock. E bom pessoal, o primeiro addon aqui da nossa lista é o addon do Tinkers. Ele é um addon bem legal, inclusive tá bem idêntico de PC. Vocês podem estar encontrando algumas ilhas flutuantes que são ilhas de slime. E nela você pode estar encontrando slime que você pode fazer, por exemplo, o Shilling e ganhar habilidades. Se você quiser saber mais sobre esse addon, passa lá no canal do criador que é o Kitari, beleza? Eu vou estar deixando o link também na descrição. Mas vamos lá pessoal, olha só o que esse addon adiciona. Eu estou com a versão aqui basicamente privada do addon e a gente bota a Tinkers aqui e aparece todas as ferramentas desse addon. Inclusive tem essa paradinha aqui que eu acho muito, mas muito da hora pessoal. Porque basicamente a gente consegue quebrar 3x3, inclusive quebra até a Bedrock, tá? Ele é muito legal. Ele é um item que pode ajudar muito você na área de mineração. E bom pessoal, você deve estar se perguntando, Luan, mas como é que eu vou craftar esses itens? Eles não aparecem na Crafting Table normal. A gente precisa fazer uma Crafting Table especial. Na verdade tem 3 Crafting Table especial, tá? Basicamente as iniciais são essas aqui. Eu vou fazer aqui bastante madeira que a gente vai precisar. Aí a gente faz uma Crafting Table normal. Na verdade eu vou fazer 2 Crafting Table normal. Olha só, fiz 2 aqui. E depois a gente pega essa Crafting Table normal e coloca aqui no meio pessoal. A gente consegue fazer uma Crafting Station. Aqui nessa Crafting Station vai aparecer já alguns itens pra vocês craftarem. Mas agora o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai precisar de fazer bastante Stick. Coloquei até aqui no modo sobrevivência que vai ser bem melhor pra gente. Olha só, a gente vai ter que fazer esse Blank Pattern. Olha só, tá vendo que ele aparece aqui? Nessa outra Crafting Table não aparece, tá? Então a gente vai precisar fazer esse Blank Pattern. A gente faz aqui. Vou fazer 4, beleza. Depois a gente pega a bancada, coloca aqui. Coloca um Blank Pattern em cima. A gente consegue fazer a 2 Station. Depois a gente pode pegar uma tora de madeira normal. Coloca aqui. Coloca o Blank Pattern em cima. E a gente consegue fazer a parte Builder. E aqui é onde você consegue montar as suas ferramentas desse Adam. Olha só, como vocês podem ver aqui a gente pode fazer vários itens. A gente faz aqui, por exemplo, a cabeça da picareta. A gente faz o cabo. Aí a gente coloca aqui o cabo com o osso. Aí a gente consegue fazer o cabo. Aí depois a gente vem nessa outra Crafting Table. E a gente consegue juntar os itens e fazer as nossas ferramentas, beleza? Então, esse aqui é o Adam da nossa lista. O primeiro Adam pra começar com o pé direito, cara. Esse aqui é um Adam que, sem dúvidas, ele é muito da hora e tá muito completo aí pro nosso Minecraft, beleza? Bom, galerinha, é o seguinte. O próximo Adam da nossa lista é esse Adam aqui que vocês já estão vendo que tem ali na minha costa. Olha só, tem uma mochila. Sim, pessoal. Essas mochilas são muito boas pra você jogar e usar aí no seu modo sobrevivência do seu Minecraft. Então, por isso, eu decidi trazer. Ainda mais porque esse Adam, ele é muito, mas muito bom, pessoal. Porque eu posso clicar no Shift aqui, ó, clicar e ela não sai das minhas cortas. Ela só sai se eu tirar. Então, eu achei isso muito, mas muito da hora mesmo, beleza, pessoal? E assim como o Adam do Tinkers, pra esse Adam aqui a gente também vai precisar fazer uma Crafting Table especial, tá, pessoal? Então, vamos lá. Pra gente fazer essa Crafting Table especial, a gente vai precisar de uma Crafting Table normal. A gente vem aqui nela. Antes, eu tenho que botar no modo sobrevivência. A gente vem aqui nela, pessoal. A gente coloca uma Crafting Table no meio. A gente pega essa madeira aqui, que todos os lados são iguais. A gente coloca uma aqui, uma aqui, uma aqui. Meio que arrudeando essa Crafting Table pela parte dos lados e de baixo, tá? Depois a gente pega a tosqueadeira, que no caso é uma tesoura. Coloca na parte de cima do meio. E dos outros cantos que sobraram, você coloca as barrinhas de ferro. E a gente consegue fazer essa Crafting Table, pessoal. A gente pode fazer ela, colocar no chão. E aqui a gente consegue tá fazendo as nossas backpacks ou mochilas desse Adam. Beleza, pessoal? E bom, vamos lá. Tem dois tipos de mochila. Tem a mochila dupla e também tem a mochila que é apenas uma. Como assim dupla? Bom, basicamente você vai ter duas mochilas em uma. Ou você vai ter apenas uma mochila. Ô Luan, mas como é que eu faço isso? Vamos lá, meu garoto. Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui nessa Crafting Table. Aqui nessa Crafting Table, pessoal, a gente vai colocar um baú aqui na parte do meio. Aqui nessa parte de cima e de baixo do baú, a gente coloca a lã da nossa preferência. A gente pode fazer a mochila da cor que a gente quiser, beleza? Então, a cor da lã que você colocar aqui vai ser a cor da sua mochila, tá? Mas agora é o seguinte. O que a gente vai fazer é pegar o couro, colocar nessa parte do meio aqui do lado do baú, beleza? A linha a gente vai colocar na parte de cima. E aqui na parte de baixo a gente vai colocar mais duas barrinhas de ferro, beleza? Olha só, vou mostrar pra vocês aqui o que a gente pode fazer da cor que a gente quiser. Por exemplo, ela tava vermelho. Agora a gente pode fazer também essa amarela. Então vamos fazer uma aqui. Show, pessoal. E pra gente equipar é bem simples. A gente pode colocar aqui, ó. Tá. Isso aqui é alguma coisa, algum bug. Vocês escutarem bem que eu tomando dano, mas não aconteceu nada, beleza? A gente pode botar a backpack aqui, ó. E tá na nossa costa a mochila que a gente acabou de fazer. Porém, eu não vou deixar nas nossas costas. Eu vou tirar ela, beleza? Vocês veem aqui meio que como se ela estivesse morrendo. Mas não é nada, tá, pessoal? É apenas o sistema do Adam. Só que agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Olha só. Eu vou colocar essa mochila aqui. E se eu clicar aqui pra abrir, ó. Vou olhar pra baixo. A gente pode abrir ela, tá? Pra gente abrir a mochila. A gente olha pra baixo. E meio que clica no chão. A gente pode colocar lã. Beleza? Top. Tem lã aqui. Da hora. Só que tem essa outra mochila aqui que ela é mais avançada. Ó. Se você tirar das costas, todos os itens vão ser dropados no chão. Porém, tem essa mochila aqui que ela é muito bacana, pessoal. Eu vou colocar ela aqui, ó. Na verdade, eu já tô com ela, né? E é o seguinte. A gente pode olhar pra baixo. Colocar lã nela. Coloca lã aqui. A gente olha pra cima. E a gente tem outra mochila, entendeu? A gente pode colocar a lã vermelha. A gente olha pra baixo. Tem lã amarela. A gente olha pra cima. Tem lã vermelha. A gente olha pra baixo. Tem lã amarela. A gente olha pra cima. Tem lã vermelha. Só que, Luan, como é que eu faço essa outra mochila que é 2 em 1? É o seguinte. É bem simples. A gente vai vir aqui. Colocar dois baús aqui. Coloca a nossa mochila que a gente fez anteriormente no meio. E na parte lateral a gente vai colocar diamante. É. Seria um pouquinho caro, né? Porque a gente vai estar utilizando seis diamantes. Mas, sem dúvidas, pessoal. Vai valer muito a pena, tá? Então, pessoal. Esse aqui é o segundo addon da nossa lista aí. E, sem dúvidas, cara. Esse addon vai ajudar bastante. Principalmente se você quiser fazer uma mudança aí no seu mundo. Então, é isso. Vamos pro próximo addon. Bom, galera. O próximo addon da nossa lista. Ele é um addon muito, mas muito bom. Pra você que quer, por exemplo, desmatar uma floresta. Ou até mesmo pegar madeira pra fazer suas construções. Construir sua casa. Não sei, beleza? Mas, é um addon muito útil aqui pro Minecraft. Que é o seguinte, pessoal. É o addon que você consegue derrubar todas as madeiras da árvore. Apenas quebrando o primeiro tronco. Pra isso, pessoal. Vocês vão ter que ficar no shift. No caso, agachado, tá? Agachadinho. Você vai quebrar o primeiro tronco. E, assim, você vai derrubar toda a árvore. Isso daqui é muito bom. E muito útil, pessoal. Pro seu modo sobrevivência. Lembrando que você pode fazer isso com todos os machados. Beleza? Olha só que legal. Mano. A gente consegue, literalmente, quebrar toda a árvore. Como se o Minecraft realmente tivesse algum tipo de física, né? Então, isso aqui, sem dúvida, é muito bom pra você que quer catar madeira. Ou até mesmo desmatar a floresta do seu mundo, tá? Então, galera. Esse aqui foi o terceiro addon. Espero que vocês tenham gostado. E vamos pro próximo. O próximo addon da nossa lista, pessoal. É o addon de furniture. Que é, basicamente, o addon de móveis funcionais aqui pro Minecraft, beleza? Eu coloquei ele nessa lista. Porque se você tem uma casa. É sempre legal você ver aquela casinha decoradinha. Cheia de móveis funcionais, inclusive. Lá dentro. E tudo decoradinho, bonitinho. Pra quando você chamar seu amigo. Ele simplesmente roubar os seus itens. Brincadeira, pessoal. Mas, é o seguinte, pessoal. Esse addon aqui, pra você fazer os móveis dele. Você vai ter que encontrar esse minériozinho. Que você pode estar encontrando nas cavernas do Minecraft. Não, pessoal. Você não vai encontrar esse minério em cavernas do Minecraft. Você tem que craftar ele. Ô, Lu, mas como é que eu faço esse minério aí, véi? É o seguinte, pessoal. A gente vem aqui na crafting table. E a gente pega uma barrinha de ouro e uma de ferro. Coloca uma do lado da outra. E a gente consegue fazer o lingot do Lollad, beleza? Aí, depois, pessoal. Pra gente fazer o móvel. A gente vai vir no cortador de pedra. E colocar esse minériozinho que a gente fez especial. E aqui vai ter várias e várias coisas, pessoal. Como, por exemplo, tem um banco aqui, ó. Eu vou colocar esse banquinho no chão. E olha só, pessoal. O mais legal desse addon é que a gente pode estar utilizando os móveis. O que deixa tudo muito, mas muito da hora. E a gente tem vários e vários itens, pessoal. Tem mesa, tem TV, tem computador, tem notebook. Olha que legal, véi. Esse addon, ele é muito completo. Dá pra você fazer muita coisa. E, sem dúvida, é um dos melhores addons aqui pro Minecraft. Pra você que quer decorar a sua casa da melhor forma. Inclusive, tem uma câmera espiã aqui. Olha que da hora, véi. Tem uma câmera espiã que você consegue estar colocando na árvore. Que você pode colocar também aí dentro da sua casa, beleza? Ó, tem um notebook aqui, cara. Bem legal. Ó. Olha lá, funciona, véi. Olha lá o Windows. Tem até o Minecraft ali, se brincar, tá? Vamos ver o computadorzinho. Será que ele liga? Ó, no Fortnite. Você tá doido? Eu acho que é Fortnite. Coloca nos comentários se ele é Fortnite ou é... Eu acho que é Fortnite, véi. Tá parecendo Fortnite. Mas, bem da hora, né, galera? Olha só, tem um bonequinho de neve. Muito bacana. Lembrando que todos os addons vai estar aí na descrição pra vocês baixarem, pessoal. Mas, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber mais vídeos como esse. E se você tem sugestão de algum addon que eu poderia ter colocado, Nessa lista, coloca aí nos comentários que na próxima lista, quem sabe o seu addon apareça lá, beleza? Mas, é isso. Valeu, falouz e até mais. Fui! Fui! Fui!